NINTENDO BAN Basta me mandar aqui um e-mail, tem o meu e-mail na descrição do vídeo, tá? Então vamos conferir esse jogo aqui e já digo pra vocês que ficou top demais. Então após escolher data de nascimento, cor de cabelo, mais algumas coisas, né? O formato da minha ilha, então finalmente que o jogo vai começar. E já falo pra vocês, quem fez o desbloqueio comigo, comprou um cartão, console, já upei esse jogo na minha nuvem particular, é só me pedir o link que tá prontinho pra vocês. Vamos dar uma conferida aqui. Eu sei que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir no centro lá pedir uma barraca, né? Embora essa ilha seja uma ilha deserta, ela é cheia de animais, né? E os animais interagem com a gente. Mas pelo que entendi, seres humanos não vai ter, né? Então aqui eu tenho o B, que se eu segurar ele corre. Eu tenho aqui o Axel segurar, ah não, eu não tenho o mapa ainda. Eu consigo, deixa eu falar aqui com ele de uma vez que ele vai me dar algumas coisinhas. Daí vai ficar mais fácil. Então esses dois vão ser os meus coleguinhas que eu vou acabar ajudando. Então veja ali um passarinho, acho que um urso, né? Então deixa eu conversar aqui com ele. Pra ele me dar a barraca e o mapa. Então aqui ele me deu a minha barraca. Agora ele me deu o mapa. Beleza, agora eu tenho que achar algum lugar. Deixa eu apertar aqui, segurar o A que ele me mostra. Acho que tem uma clareira bem bonita aqui. Deixa eu correr, né? Que já ajuda bastante. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Acho que vamos por mais perto aqui da água. Deixa eu ver onde que tá a água aqui. Eu acho que aqui tá um lugar bem bacana. Será que pode por na areia? Não, na areia não que vai vir eu moro aqui. Acho que eu vou por bem aqui. Como eu consigo destruir o que tem pra construir a barraca, vai ser de boa. Beleza, fiz aqui a minha barraca. Deixa eu olhar se alguém deixou alguma mensagem pra mim, né? Como a gente não tá conectado na internet, né? Aqui vai dar sempre nada, né? Mas se tivesse, talvez a gente consiga interagir com os amigos. Eu consegui chacoalhar a árvore. Se eu ficar chacoalhando, acho que cai. Às vezes cai fruta, cai algum galinho. O legal é que eu destruí a única árvore de fruta que tinha em perto. Eu não consegui pegar isso aqui no chão, tá? Pode ser porque não chegou a hora ainda de pegar, né? Provavelmente eu devo ter que cumprir alguns objetivos. Deixa eu voltar lá pra falar com o presidente aqui, né? Ele vai falar que é pra mim... Que eu posso ajudar meus amigos, né? Então ele falou que eu posso ajudar meus amigos. Achei um aqui. Cara, que sarro, né? O ursinho Ted. Então ele perguntou o que eu posso fazer por ele, né? Eu falei aqui ó, vou te ajudar a achar uma clareira. Então ele me deu a barraca dele pra que eu ajude, né? A achar um lugar bem bacana pra ele. Tomara que o pessoal aí da Jumpman Brasil traduz esse jogo, né? Esse aqui é um jogo que vai valer muito a pena, né? Deixa eu ver a minha tá aqui pra cima. Vamos por perto aqui da minha... Vamos por acho que... Por acho que aqui é assim, ó. Então, beleza. Aperto o X. Aperto aqui a barraca. Construo aqui. E daí eu vou pegar aqui... Nessa clareira, né? Ele vai criar uma clareira pra pôr a barraca. Ó, ficou bem bonitinho, né? E, lógico, vai ter muita coisa. Eu sei que a gente vai cortar árvore, vai fazer banquinha, a gente vai construir um monte de coisa. O jogo vai ser fantástico. Agora, provavelmente, eu tenho que achar meu terceiro amigo. Ajudar ele a construir também. E assim por diante. Então, é mais pra dizer que o jogo vazou antes, né? Da data de lançamento. Dá pra jogar aí com o videogame sem ter conta vinculada à Nintendo. Sem estar conectado à internet, né? E quem fez o desbloqueio comigo aí, é só me pedir o link. Quem tiver interessado em atualizar o videogame, também é só me mandar um e-mail, né? E já pomos esse jogo aí de brinde pra você junto. É isso aí. Um abração a todos e até o próximo vídeo.